Categoria Messi, Zeke Hard, Sênior, Classe 1. 82, Rafael Pereira de Lima, equipe Lucas Souto. 111, Matheus Hayashi. 113, Fabiano Monsores, equipe Breno Moura. 144, Rafael Alves César, equipe Paulinho Nogueira e Vinícius Araújo. 145, Renan Anthony, time Garmeiro. 145, Rogério Jacinto, equipe Egídio. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! 147, Guilherme de Souza Lima, equipe Alex Faria. Bora, Guilherme! Bora, Guilherme! Bora, Guilherme! Vai, Guilherme! Vai, Guilherme! Bora, Guilherme! Vai, Guilherme! Bora! 148, Jean Carlos de Souza, TH Team. Bora, Jean! Bora, 160, Jean Carlos de Souza, TH Team. Bora, Jean Aranhão! Bué! Pode ser! Boa noite, atletas. De costas para os árbitros. De frente. Obrigado, atletas. Aguardem, por favor, no lateral. De costas para os árbitros. De costas. De costas. De frente. Obrigado, atletas. Aguardem, na lateral. Tchau. 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 De frente. De quase a mesma vez. De frente. Obrigado, atletas. Podem voltar aos seus lugares. A frente, 145. 144. De costas. De frente. Obrigado, atletas. Podem voltar aos seus lugares. Obrigado, atletas. Obrigado, atletas. Mexe-se que errada em Sênior Classe 1. Em quinto lugar é o atleta Rafael Alves César, equipe Paulinho Nogueira e Vinícius Araújo. Em quarto lugar, Rogério Jacinto, equipe Egídio. Em terceiro lugar, Rafael Pereira, equipe Lucas Souto. Em segundo lugar, é o atleta Jean Carlos de Souza, TH Team. E o campeão da categoria, Messias Iquihard Sênior Classe 1, Mr. Barra Mança 2024, Fabiano Monsores, equipe Breno Moura. Junta mais aí, por favor, pessoal. Obrigado, atletas. O campeão permanece no palco. Obrigado, atletas.